Salve clã, salve minhas lagartixas, estamos aí com mais um vídeo no canal Vamos bater aquela meta de 10 likes aí, comentar geral no fim do vídeo E compartilhar com seus amigos, mano, rumo a 400 inscritos Mandar um salve aí para Francisco Alberto, salve meu filho E para todos os meus inscritos, tamo junto Então galera, se não for inscrito aí, se inscreve, compartilha já com seu amigo aí E os seus amigos, se não faz, e vamos ver esses toma lagartixa Espero que vocês gostem desse vídeo, beleza? Então vamos que vamos, vamo lá Vamo esses caras, véi Mano, eu tô cego Vamo na lata Ah, malagar, fecha na lata Não, atrás do quadro, não é meu filho Tchau, deu tempo de se esconder não, filho Ah, malagar, fecha Fecha no tempo, vamo pra acertar Ó, 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 ó Ai Olha aí Ai Então Cabeça do gladiador, ó Vamo Só na cabeça do clodo Eita Vai Tá na perna Tá me fodendo tudinho Por que que esses caras tão fazendo no nosso lado Eita Que nessa piscina é doido A piscina é doido Esse bicho é maluco Mano Esse cara é quebrado Olha a lagartixa Dropinha Agora não, drop Tá na canela, meu filho Tá um negócio agachando eu aqui, véi Atrás Uma Duas Olha o terceiro, ó Já apareceu, não Mas, Dion, você não aguenta Olha lá Ora, menino Veio o lagartixa Olha ali, ó Eu dei na canela Ah, mano Ah, mano Ah, mano Olha Esse bicho aí, a mãe dele é blindado Aquela amarelinha ali É o bicho amarelado mesmo Vai pra onde, lagartixa? Oxe Aqui, moço Amo, lagartixa Cadê aquele ali, na canela? Pode ser a cocaína, moço Tá bom, mano É que será tá, filho É que será tá, filho É que será tá, assim É, gostei daqui, né? Acho que tá aqui, ó Deu ver os cabos Mam na canela Ah, pombo, moço Tá ligado pra mim, tá gostando de mim não Me vendo aqui não macho? Tô passando pra um lado e pro outro pra não me ver porquê macho Agora eu levei ó Viu né? Hum, bicho é bom Deixa eu ver se ele é bom mesmo É bicho é bom Mas daí ó menor Pegar aquele doido ali ó Ô mano Assim fi, dá um de De quase de mil aí de dano nesse cara Ai mano Vem mais não É bicho Ahn É do extintor Tá bom vocês Era o que eu mais queria Ah mano Ah mano Ah 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 tá Você né? Acertei no sovaco do cara e não acertei nele Ah Ah Pô, o cavale tá bravo comigo Ai não sei agora você pode fazer para o lixo Deus do céu acabou ali eu vou subir lá vamos mas vamos que acaba o tempo que eu quero é o cara tá ali de cima né tá mais lá na vamos 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 lá, vamos lá. Mano, essa maquinazinha dela é top, viu? Gostei. Acabatava com o Sniper. Boa, oi. Uo, oi. Sua. Começa. Basta. Ero. 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 Ero.